Na tarde da segunda-feira, encontrei meu amigo Elias Martins, Elias, aqui na Praça Leão Coroado. E como eu estou fazendo, Elias, com todo candidato que ele está na rua, é saber da campanha. Mas você desperta um interesse maior aí na pergunta. Eu não só vou querer saber da sua campanha, mas querer saber de você como é que anda aquelas impugnações das candidaturas de vitória, vereador, partido e tal, aquelas drogas todas. Como é que anda aqui? Foi uma grande decepção, foi uma grande lição, foi um trabalho que eu fiz, mais uma lição na vida. Porque eu, há dois meses antes das eleições, eu recebi notícias sobre aquelas questões do prazo de entrada dos partidos. E aí passei a estudar todos os partidos, os 25 partidos que tem em nossa cidade, os seus estatutos. E dentro dessa questão dos estatutos, eu comecei a encontrar uma série de irregularidades, em especial no grupo do senhor Elias Lira. Que são 11 partidos no total. As maiores irregularidades que eu encontrei foi no PSD, no 55, foi no PMDB, no 15, foi no PSDB, foi no PSDC, do irmão Duda. E também uma outra irregularidade que eu encontrei no partido do PPS. PPS, certo. De Sandro da Banca. Então, eu elenquei todas as irregularidades dentro do partido, e naquele momento, passei a encontrá-las e fiz uma relação dessas inconsistências para poder apresentar ao tribunal. Apresentei, no entanto, não deu, não houve sucesso, é porque, infelizmente, eu estava só na briga. É porque, na verdade, mexeu com vários partidos e tinha muitos interesses. Que a festa foi grande e foi. Eu soube que foi algo em torno de 8 a 10 advogados para tentar reverter a situação. E eu sozinho, só com meus pequenos conhecimentos de direito. E aí, quando eu apresentei, a grande surpresa da questão é que, lá na legislação, diz que eu, como candidato, eu teria o direito de entrar com os pedidos de impugnação. Está lá na resolução 23455, que é a resolução das eleições de 2016. No entanto, para minha surpresa, depois de muito demorar a decisão da juíza, quando saiu, saiu em bloco. Então, foram cinco situações. A questão do PMDB, a questão da entrada de um ano antes das eleições. Entrou antes de um ano antes das eleições. A questão do PSDB, que entrou antes de seis meses, antes das convenções. O PSDC, de irmão Duda, ele chegou a fazer a primeira convenção, mas não registrou os dados, porque ele estava inativo no dia da convenção. É o fato que ela, ela mesma, teve um problema desse tipo, com a questão de... E no despacho, que foi dito? No despacho, ela despachou uma sentença igual para todas as cinco situações. Dizendo o quê? Dizendo que eu não tinha utilizado de questões de enquadramento jurídico e perfeitos para que ela fizesse a avaliação. E que eu não tinha nada a ver com os problemas internos dos partidos, que eram os partidos que tinham que resolver. Ora, essa é a minha pergunta, porque se a justiça diz que só trabalha com provocação, todo mundo está sujeito a provocar e tal. E quando provoca, você não tem... Mas o mais interessante é que eu descobri no desenrolar da coisa. Tem um artigo lá que diz que após os prazos de impugnação, o cartório eleitoral é responsável em fazer todas as investigações que eu fiz e apresentei nas impugnações. E aí, eu apresentei, eu fiz o trabalho do cartório eleitoral e no fim, deu em nada. Você não tinha, vamos dizer assim, não tinha nada a ver com a eleição, na qualidade de candidato. E o mais interessante é que quando eu parti para a questão dos recursos, a lei não diz, mas eu preciso de ter um advogado ao meu lado para acompanhar os recursos. Mas a lei não diz, né? O que diz é uma decisão do TSE que eu tive que bater muito a cabeça para descobrir e já não dava mais tempo, porque nenhum advogado, faltando seis horas para encerrar o prazo de impugnações e ia assinar qualquer documento que nem eu tinha dinheiro para pagar isso. Perfeito. Mas de qualquer forma, ficou a provocação, ficou o questionamento e ficou a linha de raciocínio, né? Com certeza. Quem quiser depois, depois da eleição, eu vou contar essa história em verso e prosa, né? Para que as pessoas entendam o que foi que aconteceu. Vamos deixar isso para lá. Agora eu quero saber o seguinte, como é que está a sua candidatura? Você na qualidade de candidato a vereador? Eu digo que a Câmara de Vereadores deveria ter um vereador com a sua curiosidade, com as suas provocações, porque de certa forma levantaria questões que a gente passa aí 4, 8, 12 anos, vai à legislatura e não há nada de novo na Câmara. Eu não digo só curiosidade, Bilaco. Eu digo que a questão do meu conhecimento. Esse conhecimento foi adquirido ao longo dos últimos 14 anos, a partir do momento que eu trabalhei na Prefeitura de Jaboatouco, Guarapes. E eu fui me melhorando cada vez mais, me qualificando. Hoje eu faço esse trabalho na orientação, tentando colocar um pouquinho de juízo entre os prefeitos, entre os vereadores de todas as outras cidades aí ao redor. Eu trabalho e ganho recursos com isso, faço dinheiro com isso, no dia a dia. Então hoje a Câmara teria tudo a ver, a ganhar com a minha presença na Câmara de Vereadores, porque não só isso, não me falta coragem para fazer as coisas que devidamente devem ser feitas. Não adianta você ficar gritando, não, o prefeito mandou um projeto péssimo, a Câmara aprovou. E por que o vereador não tem a coragem de entrar com a ação na justiça para derrubar a lei? Ele tem esse poder. Usar a sua inviolabilidade da tribuna na Câmara. E não só isso, você como cidadão e como autoridade parlamentar, você tem a facilidade e o poder de chegar ao Ministério Público, à justiça comum, né? E derrubar essas coisas absurdas que têm sido aprovadas, em especial na Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão, na nossa cidade. Então, a gente pode, faltando uma semana praticamente para a eleição, a gente poderia fazer uma provocação aqui. Você poderia provocar o eleitor, segundo dizem aí os entendidos, as pesquisas mostram que 50% do eleitorado hoje ainda não sabe quem vai votar para vereador. Então, use essa informação para você provocar nos eleitores que ainda não decidiram o seu voto, para votar no camarada que vai realmente mexer com a Câmara, que vai mexer com todo esse processo que o grande problema não é de onde os vereadores vêm. É que a maioria do caso, quando chega lá, fica tudo a mesma coisa. Então, se você ainda não decidiu, mas se decidiu, mas se decidiu de forma...